E nós, quando pensámos no alunimento para este concerto, escolhemos evidentemente temas que são quase incontornáveis, mas ao mesmo tempo decidimos tomar aqui um bocadinho um exemplo da geração dos anos 60 em Coimbra e decidimos apresentar também alguns temas novos. Estes temas que acabamos de tocar são provavelmente os temas mais importantes para a música de Coimbra, numa altura em que uma geração de músicos que fazia parte de vários grupos e de adultamentos em Coimbra tinham uma ligação muito forte com a nova poesia que se ia escrevendo, com os novos movimentos literários, eu estou a lembrar-nos em portugueses como Manuela Leia, por exemplo, Adriano Corrêa de Oliveira, José Afonso, nunca esquecendo que começaram todos eles em Coimbra. E essa espécie de cantor, cantor-telebrador, que sabe muito bem as suas raízes, e que foi portuguesa à música popular portuguesa também em Coimbra, é sobretudo essas duas figuras principais da música portuguesa, é o José Afonso e Adriano Corrêa de Oliveira. Essas já são dos anos 50, e depois com a crise académica em Coimbra, em 69, tem o seu áudio em dois ou três álbuns como Cante e as Armas, que é um áudio importantíssimo de música de Coimbra, e flores para Coimbra, que evoca sobretudo um poema que Morela Leia escreveu em Argélia, são no fundo o arquétipo de que a música de Coimbra se tornou a partir dos anos 60, uma música repleta de índios à liberdade, índios à rebeldia, e que serviu sobretudo para mudar a forma de pensar das pessoas e de camaradas, de companheiros, de estudantes que faziam parte desse ambiente em Coimbra. Nós vamos voltar um bocadinho atrás, seguindo o exemplo que eles, essa geração dos anos 50 e 60, tomaram, e vamos interpretar umas variações bastante antigas, que são no fundo o início dessa transformação, e vamos fazer uma reiália também pela liberdade musical que existe em Coimbra, e que se encontrou felizmente. Variações em Imenor de Carvalho Móvel. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL